MÚSICA 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 Mas eu tô passando aqui pra falar do que tá acontecendo na Universidade Federal do Ceará e não só na Universidade Federal do Ceará, pois o Bolsonaro, achando pouco ter destruído a democracia, quando se juntou lá com o Sérgio Moro, tirou o Lula da eleição e ganhou, ele acha que tem que continuar essa destruição e começou a nomear interventores nas universidades federais do Brasil inteiro. Porque ele se elegeu dizendo que com ele ser diferente, que as indicações iam ser técnicas, tudo mentira, o homem só nomeia, meu amigo, parente ou aliado político. Outro tipo pode ser o melhor técnico do mundo, não tem vez nesse desgoverno aí. Pois aqui no Ceará, o absurdo foi tão grande que ele nomeou Cândido Albuquerque o menos votado da eleição, o menos, porque assim, o Bolsonaro era desses, né? Ele não podia ter nomeado o segundo lugar, o terceiro lugar, não. Ele nomeou o último custódio, que foi quem venceu as eleições, teve 7.700 votos. Esse Cândido Albuquerque, rapaz, não chegou nem nos 700. Se você tirar 7.000 votos do custódio, ainda ganhava desse Cândido Albuquerque. Aí tu vê, né, o drama. Mesmo assim, Bolsonaro ignorou a voz dos alunos, professores e servidores da universidade e colocou lá Cândido Albuquerque pra virar reitor da UFC. Mas, olha, com esse Cândido Albuquerque aí, eu só tive contato uma vez. Eu vou mostrar pra vocês que tipo de gente é. Em relação ao resto do povo, o povo está desesperançado. Ele está desesperançado. Não, mas não é uma questão de revanchismo. É um fato histórico. Eles acham que o problema... O fato histórico é que a Dilma saiu deixando 14 milhões de desempregados. É quando o senhor já falou um monte. Tá, deixa eu falar um monte. O senhor já falou muito. Eu não tenho medo. Não. Vamos dar maturidade a esse debate. O senhor falou, eu não interrompi. Vamos só dar maturidade. Vamos dar grandeza ao debate. É isso. Vamos dar grandeza ao debate. A grandeza, eu vi o senhor, não interrompi. Se o senhor puder me ouvir sem me interromper, eu vou agradecer muito. Eu se vitinize. Não, que isso tem que passar a palavra. Por favor. Não, aí assim, só tomar cuidado e parar de interromper, porque quebra o raciocínio. Exatamente isso. Mal educado, arrogante, ignorante, desrespeitoso. Foi exatamente essa a postura de Cândido Albuquerque durante essa entrevista. Não deixava nem que eu falasse, gente. Ficava o tempo todo tentando desqualificar. Coisa de quem não consegue debater só com argumento, que tem que ficar diminuindo o outro porque não tem argumento. Pois é esse cabaí que tão querendo que seja reitor. Pô, me lembro muito que na época eu fiquei pensando, menina, isso aí é professor? Se não tem nem educação, que dirá qualificação? Mas eu vou dizer um negócio. É bom a gente não ficar calado. Teve manifestação no CFET do Rio e vai ter manifestação na UFC. A gente não pode deixar esse pessoal destruir a democracia pouco a pouco. E cabe a nós impedir, porque se depender deles, nós estamos lascados.